Você que se liga na Globo, Caio Ribeiro, sua expectativa, comentarista Globo, boa noite Caio Boa noite Luiz, a expectativa é de um jogo cheio de emoção, porque são dois técnicos que pensam o futebol de uma maneira muito ofensiva Dois times que tem do meio pra frente muita qualidade, eu espero um grande jogo aqui É isso aí galera, salve salve Carlos, PC Game na área pra mais um vídeo galera Hoje trazendo esse jogaço da Libertadores da América, Flamengo e Emelec Nos torceria pro Mendon ganhar e passar de fase Então é isso aí, fica aí com a gameplay, narração Luiz Roberto e comentários Globo Autoriza Ricardo Marques Ribeiro Rola rolando O olharão Conseguiu trabalhar bem Toca de cabeça Gol Do Flamengo Do Flamengo Subiu bonito. E mandou pro lado direito do goleiro que não conseguiu tocar nela. Tem muito jogo pela frente. Tem muito jogo, você acabou de dizer, Luiz. Quer dizer, tem que ter calma, tem que ter paciência. As oportunidades vão aparecer, precisa na verdade aproveitar quando elas aparecerem. Vai distribuindo o jogo. Tenta sair jogando. Diego. Acabou perdendo. René. Que toque. E a bolinha no cia que tem, tá no chão, é falta sobre ele. E a bolinha no cia A bola é boa. Boa tocada. Gabriel. Olha o que... Chega rascando, tirando. Tenta fazer a ligação. Tenta fazer a ligação. Boa bola. Chega rascando. E tirando dali. Recupera. No momento em que apita. Fim de papo no primeiro tempo. Não fez um primeiro tempo ruim. Mas atacou pouco. Foi mais no contra-ataque. Ele foi mais envolvido que o contrário. Agora. Se ele definir jogar assim, ele vai esperar um pouco. Ele não vai mudar no intervalo. E vai esperar uns 15 minutos ainda. Boa lá rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Está começando o segundo tempo. Tentou o passe. Olha o perigo. Bateu para o gol. 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 O passe, né, Luiz? Ele recebe pelo lado direito. Agora, o posicionamento de quem vai receber a bola, a movimentação, facilita muito o passador também. É sempre um time muito perigoso. Gol. 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 Alta sobre ele. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Casas Bahia tem de tudo para você. De fraldas a pneus. Gol. 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 Vai distribuindo o jogo. Boa bola. Pode até bater para o gol. Chega rasgando e tirando ali. Trabalhou. Linda bola. E a bola vai saindo em lateral. Passe não foi legal. Chegou cortando. Dividida. Pega rasgando. Faz o corte. A bola é boa. Diego. Impedido. Recoloca a bola em jogo. Gabriel. E toque. Bola tocada. Chegou para fazer o corte rasgando lá atrás. Ele botou na esquerda. A bola é boa. Gustavo Coelhar. Recupera o controle do jogo. A bola é boa. Acaba desarmado. Dá de bico para o alto. Tentou o passe. E toque. Foi para o chão. É falta nele. E aí Bateu para o gol. Que galasso. Gol. 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 Muda o curso do jogo. Dominou. E ele vai para de pé direito tirar do goleiro e mandar para o fundo da rede. É isso aí galera. Três gols de Gabigol. A vitória que o Flamengo precisa. Então vamos torcer para dar esse resultado. Tamo junto. Até a próxima. Faleio.